Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse arranjo de bico de papagaio em EVA sem frisador, um passo a passo completo. Se vocês quiserem aprender, fique no vídeo até o final e venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui estão os moldes. Se vocês quiserem tirar um print, fique à vontade. Os moldes e a lista de materiais usados fica na descrição do vídeo. Aqui eu vou usar o EVA lá com vermelho vivo, meu molde eu passei aqui para o EVA, e vou riscar, são três tamanhos diferentes, tem o P, o M e o G. Aqui eu estou riscando o G, são cinco de cada, tá? Mas se vocês quiserem fazer menor a flor de vocês, pode usar menos pétalas dessa, tá bom? Ou das outras. Aqui eu vou recortar. Aqui eu vou usar o EVA verde, para fazer a minha folha. Uma das minhas folhas tem essa mesma medida, e a outra eu já fiz um pouco maior. Eu usei duas folhas dessa, em algumas flores, em outras eu usei três. E nas minhas flores eu usei duas maiores, em outras também eu usei três. Vocês usam a quantidade que vocês acharem melhor, tá? Eu indico sempre duas para cada flor. Aí se vocês quiserem colocar mais também, fica à vontade. Ou menos. Aqui eu vou riscar a menor. Essa aqui é a mesma da pétala, pode riscar como folha também, na verdade são todas folhas, né? E aqui eu vou recortar. Recortando a minha folha. Aqui eu vou fazer as nervuras das minhas peças. As duas são iguais, tanto a pétala quanto a folha. Passo duas vezes. E risco nesse sentido, ó. Deixa bem marcado. Eu estava pesquisando, pessoal. Aí eu vi um vídeo da flor natural, onde o rapaz falou que na verdade a flor do bico de papagaio é as sementinhas. Que essas sim são as flores, que aqui todas são folhas, né? Olha, deixa bem marcado. Para fazer a pintura da minha flor, eu vou usar o vermelho fogo, 507 acrílica fosca. Vou usar a tinta amarelo ouro, 308 PVA. Aqui eu vou usar a tinta púrpura, 550 acrílica fosca. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a tinta vermelho fogo. Esse EVA é clarinho, é um vermelho vivo, bem claro, como vocês estão vendo aí. Então, ele é fácil para pegar a cor. Olha, venho aqui. Vou puxando desse jeito, olha. Olha. Se vocês quiserem, pessoal, deixar só com esse vermelho fogo e o púrpura, ela já vai ficar lindo, viu? Eu fiz e ficou muito bonito. Aqui eu vou pegar a tinta púrpura. Olha. Eu vou fazer assim para vocês verem. Fazendo o acabamento nas laterais também, tá, pessoal? Com púrpura. E essa peça por trás dela, eu pintei só de púrpura, tá? Olha para vocês verem. Púrpura, vermelho fogo. Coloquei um pouco de amarelo e aqui eu coloquei o púrpura ao redor. Ficou bem bonita. Olha. Tá vendo que já ficou duas cores? Ficou bem legal aqui. Olha, pessoal. Quando a gente vem com púrpura, o bom é vir aqui, olha. Na ponta, mas com a tinta mais pesada aqui na ponta. Aí, vocês vêm assim, olha. Tirando o levemente, como se estivesse varrendo por cima. Só é um jeito melhor que eu achei para explicar. Porque assim a tinta vai ficar bem leve aqui no meio. Não vai pegar na outra e ficar pesada, tá? Aí vem assim, ó. Bem leve. Só dando aquelas passadinhas bem de leve. Ela já vai ficar uma pintura bem bonita, tá vendo? Aí, se a gente vir aqui, ó. Com ela cheia de tinta e colocar direto aqui no meio e for puxando para as pontas. Já vai ficar com a pintura marcada. Para arrumar, demora um pouco. Então, o certo é. Vem, pegou aqui a tinta. Tem bastante tinta na esponjinha. Eu venho aqui, ó. Nas laterais. E vou puxando levemente. Bem leve a esponjinha aqui para cima, ó. Já vou trazendo ela. Só dando aquela passadinha bem de leve. Como se estivesse varrendo alguma coisa com o maior cuidado. E aí, a pintura vai ficar bem bonita, bem esfumada. Tá bom? Não tem segredo nenhum. Só vim pintando de leve. Aqui, se eu quisesse deixar assim, já está bem bonito. Você está vendo, né? Mas se quiser dar uma luz aqui, deixar mais claro, só vim aqui com o amarelo, olha. Que eu poderia ter feito antes, colocar o púrpura. Mas eu deixei para mostrar para vocês que o púrpura e o vermelho fogo fica legal sem o amarelo também, tá bom? Com o EVA dessa cor, mais claro. Olha, tá vendo? O siena natural, a tinta siena natural também vai ficar legal. Só que essa aqui ficou um pouco mais clara, tá? Entre o siena natural e o amarelo, o amarelo fica mais claro. E eu fiz com as duas cores e gostei mais do amarelo. Aqui eu espero secar e vou fazer o acabamento nas laterais com púrpura. E pintar atrás de púrpura também, tá bom? Olha, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês cores diferentes, ó. Aqui eu tenho duas verdes, aqui tem um pouco do púrpura em cima. Essa daqui eu pintei toda de púrpura no EVA verde. Depois eu vim com a esponjinha suja de verde, musgo, e vim passando por cima. Aí ficou essa tonalidade aqui bem legal, ó. Aqui foi verde também, tá vendo? Essas daqui, passei o púrpura aqui por cima e vim com o verde nas pontas. Aqui do mesmo jeito, eu passei o púrpura e vim com o verde. Outras eu coloquei púrpura aqui e nas laterais verde. Aqui eu brinquei bastante com as cores púrpura e verde musgo, tá? Cada folha eu fiz uma cor diferente. Sempre usei mais a verde. Ficou bem legal. Olha, aqui eu vou pegar... A minha tinta verde musgo. Vou fazer acabar aí nas laterais. Essa pintura por trás dessa folha é só verde musgo. Pegando aqui o púrpura. Vou vir aqui, ó. Vou fazer essa pintura aqui do meio, que ela parece um pouco mais difícil e não é, tá bom? Por isso que eu vou fazer ela aqui pra vocês verem. Olha. Mas vocês podem colocar esse tom aqui na parte da folha e não sei se achar melhor. Na ponta, do lado, ou só de um lado, ou dos dois, ou no meio assim. Ou pintar toda verde, tá certo, fica bonita. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. Olha. A minha flor ficou bem grande. Fiz com 15 pétalas cada uma. Ficou grande mesmo, bem bonito. Hoje eu mostro pra vocês. Olha. Aqui eu vou puxar levemente. Olha. Encontrando uma tinta na outra e tirando essas marcas pesadas que fica, tá? Ela já fica mais leve. Esfumando. Ó, de mesmo truque. Sempre batendo levinho, como se tivesse varrendo. Esse é um exemplo legal que eu achei pra comparar essa pintura aqui. Pra ficar bem suave. Sempre com as duas cores. Pra ficar desse jeito, tá? Olha. Nas nevuras que ficavam, no verde mais claro, só apertar um pouco a esponjinha. Tá vendo? Olha que linda que ela ficou. Muito bonita, né? Eu vou ensinar pra vocês como fazer o pestilho, tá? Vou limpar aqui e volto. Olha, pessoal. Aqui eu tenho massinha de biscuit na cor branca. E tenho massa de EVA na cor amarela. O que que eu fiz? Misturei uma na outra e coloquei verde, musgo e deu essa tonalidade aqui. Pra quem não conhece massa de EVA, essa aqui é a massa de EVA, tá? Olha. Parece uma espuma, bem levinha. E a massa de biscuit é essa. Se tem alguém que não conhece, essa é a massa de biscuit, tá bom? Usei a branca e a massa de EVA amarela. Misturei, pintei de verde e musgo. Aqui eu vou tirar um pedaço bem pequeno, olha. Lembrando que a massa de biscuit, eu misturo uma quantidade maior do que a de EVA. Pouca coisa, mas é um pouquinho maior, tá? Aqui eu tenho o arame encapado. Eu pintei ele de vermelho. Dobro aqui a pontinha dele, ó. Vou vir aqui e vou pingar um pouquinho de cola. Quase nada, tá vendo? Eu venho aqui e vou colocar... E dar o formato arredondado, olha. Arrumei bem aqui no pé. Feito isso, vou vir aqui com a minha tesoura e vou fazer a marquinha aqui, ó. Só esse corte de leve. Aí venho aqui com a minha tinta púrpura. Olha, venho com palito de dente. E fiz essa marquinha, olha. Aqui é só esperar secar, pessoal, pra fazer a montagem, tá? Os meus eu não invernizei, mas se vocês quiserem invernizar, fica à vontade. Os meus vou usar assim mesmo, ó. Olha, pessoal. Aqui minhas peças estão secas. E o ferro quente. Vou encostar aqui no ferro, olha. Deixa esquentar bem. O meu ferro está no máximo. Aí venho aqui, ó. E vou puxar bem levemente. Aqui, ó. Fazendo esse acabamento, tá vendo? Olha, bem suave. Do mesmo jeito, eu vou fazer com as folhas. São todas iguais. A modelagem. Bem suave. Deixei uma grande e uma média pra vocês verem. Aqui eu tenho o arame encapado. Pintei de púrpura. Vou medir aqui, olha. A mesma altura e vou passar cola. Olha. Medir e passo cola. A outra, pessoal, é do mesmo jeito, tá? Só passar a cola e colar também, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês uma das minhas flores que eu fiz com dez pétalas pequenas, tá? Olha, ela ficou grande. Ficou uma flor grande e bem bonita. Olha. Se vocês quiserem fazer com dez menores, também fica à vontade, tá? Por isso que eu fiz essa pra mostrar pra vocês que fica bonita também, olha. Vou abrir um pouco mais. Tá vendo? Essa daqui eu fiz com quinze. Olha que linda que ela ficou. Ficou enorme, ficou bem bonita, olha. Tá vendo? Uma flor bem grande. Elas são bem grandes, não vai dar pra deixar aqui do lado. Olha, aqui eu tenho dez pistilos desse. Já enrolei aqui, deixei arrumadinha, olha. Aqui eu vou pegar minha fita crepe. As minhas flores eu montei todas em arame, número 18. Eu vou montar essa flor nesse fio internet, pessoal, porque esse fio internet ele é grosso. Então, ele vai segurar o peso do arranjo, tá? Eu encapei esse pedaço do fio aqui, pessoal, que é pra segurar esses araminhos, tá? Pra não ficar escorregando. Deslizando. Olha. Eu vim aqui e vou prender. Desse jeito, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui a minha fita floral e vou encapar aqui, ó. Desse jeito. Vou passar bem em cima. Vou vir aqui, olha. Eu fiz a montagem de um arranjo de Natal, pessoal, junto com um complemento que eu fiz aí. Eu gostei muito da flor do papagaio. E eu fiquei de fazer a flor depois. Então, aqui eu estou fazendo a flor sem frisador. A outra eu usei com frisador. Tá? Eu comecei com as menores, agora as médicas. Ó, desci um pouquinho, vem aqui, ó. Aqui eu já vou deixar um pouco do arame pra fora, tá vendo? Desse jeito, ó. E vou intercalando, olha. Vou intercalando. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Se vocês quiserem fazer arranjos menores, pessoal, pra mesa de ser de Natal, vocês escolhem aí, tá? Eu vou montar o meu arranjo um pouco maior aqui, não vai ser pra mesa. Eu já tenho a montagem de um arranjo de Natal aí. Se vocês quiserem se inspirar nele, eu vou deixar o link do vídeo, que é um vídeo de complemento, onde eu fiz a montagem do arranjo. E eu deixo o link na descrição do vídeo, tá bom? Olha. Espero que vocês vendam bastante agora no Natal, pessoal, que vocês façam e que vendam bastante mesmo. Das médias, eu disse um pouco, eu tô colocando as outras, tá vendo? Sempre intercalando. Olha. Deixa sobrar um pouco do arame. Eu estava observando aqui uma planta que tem aqui perto da minha casa. Bico de papagaio. E as folhas são todas assim mesmo, viu? Olha. Vou encapar bem aqui. Vou descer um pouco. E colocar minhas folhas. Aqui eu vou usar um pouco de folhas a mais. Olha. A quantidade de folhas vocês escolhem. Sempre com a fita crepe, prendendo esse arame aqui, pra não sair, ó. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa um like. Olha. Aqui eu vou deixar a flor sumir um pouco mais, porque eu quero que apareça a montagem certinha pra vocês, tá? Então, se a flor sumir, eu quero que pegue aqui, tá bom? É pra vocês verem certinho. Não ficar muita dúvida. Mas se ficar dúvida, é só deixar nos comentários. Olha. Aqui eu arrumo ela. Vou descer um pouco mais. Olha. Aqui eu vou intercalar uma folha. Aqui eu vou encapar até o finalzinho do mesmo jeito. Voltei aqui, ó. Que é pra cobrir a fita crepe. Olha, essa parte aqui vai na agila. Já quebrei a minha fita. Aqui eu vou montar os meus galhos. Tenho esse aqui, que é o menor que eu falei pra vocês, que é a flor menor. Vou colocar ela um pouquinho aqui mais pra cima, olha. Pra subir essa. Tá vendo? Olha. E as outras eu vou colocar na mesma altura. Sempre eu vou passar fita crepe e fita floral, tá? Vou colocar três aqui na mesma altura, olha. Aqui eu vou quebrar a minha fita floral. E vou passar ela aqui por dentro, ó. Dos meus galhos. Coloquei uma mais alta e três um pouquinho mais baixa. Tá vendo? Aqui tem aí o quatro. São sete flores. As outras três eu vou descer um pouquinho aqui e vou colocar a outra, tá? Olha, eu vou vir aqui e vou colocar as outras. Ficando assim, tá vendo? Olha. Vou colocar aqui e volto pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, aqui eu prendi minha última flor. Aqui eu quebrei a fita crepe. A fita crepe, pessoal, é necessário, tá? Ainda mais quando o arame é grosso, pra prender bem no outro, tá? Aí, vem aqui, ó. Dou mais uma volta e passo novamente. O arranjo ficou bem grande, pessoal. Bem bonito. Já mostro pra vocês aqui na montagem do vaso. Vocês vão ver que grande que ele ficou. Desço a fita floral. E aqui eu vou encapar até o finalzinho. Não posso mover muito aqui o arranjo, porque ele ficou bem grande. Ficou bem bonito. Se vocês tiverem gostando do vídeo, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Quero mandar um beijo pra todos vocês inscritos no canal. Beijo pra todos vocês. Que estão sempre compartilhando os vídeos, comentando, deixando um like. Quero agradecer a todos vocês de coração, tá? Com muito carinho. E pedir que vocês continuem me ajudando, pessoal. Olha. Aqui, como vocês viram, eu preciso dessas pontas do arame aqui pra fora, pra prender na minha agila, olha. Como eu falei pra vocês, é só vir aqui dobrar e vamos colocar esse lindo arranjo. Olha, pessoal, ficou muito bonito. Aqui eu vou abrir as minhas flores, como eu já mostrei pra vocês. Abrir elas, né? Vou abrir as flores e as folhas. E vamos colocar no vaso. Vamos lá? Olha, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu vou montar o meu arranjo. Aqui eu tenho um vasinho de plástico. Coloquei um pedaço de EVA aqui dentro. Ele tem uns buraquinhos. E coloquei a agila. Vocês podem colocar cimento ou gesso dentro, se quiser também. Aqui eu tenho pedaços de isofor. Vou colocar aqui dentro. Aqui o vaso vai ficar leve, não vai ficar pesado. E vai prender o outro vasinho pra dentro. Olha como ficou. Ficou desse jeito. Aqui eu vou colocar o arranjo, olha. Ficou bem grande, bem bonito. Vou colocar aqui dentro da minha agila. Vou prender. Aperto aqui com o dedo na agila pra prender bem aqui o meu arranjo. E aqui eu venho com cascas. Aqui eu tenho casca. Vocês podem usar casca ou músculo que vocês querem. E é só colocar aqui dentro, tá? Vou colocar e volto pra mostrar pra vocês. Olha pessoal, assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.